Fala pessoal, beleza, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui de Django. Nessa aula aqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós já criamos aí uma página, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir uma página, a página, tá? Eu já tô com ele, com o meu servidor levantado, né? Já, já dei o RAM server, né? E agora eu vou abrir aqui o que a gente criou até agora. Colocar o host, 8000, só isso, né? Beleza, então aqui nós temos o login, login log, né? Ou melhor, o learning log, perdão. Nós temos tópicos e temos o entrar, né? Que é pra você fazer lá o login. Tudo funcionando até agora, né? Podemos até testar aqui, ó, admin 123, que é a senha do administrador, e ele entra, ele abre uma sessão, ele tá logado, tá? Então pra qualquer página que eu for, ele continua logado. Se eu clicar em sair, ele sai e volta pra página índex. Só que, se nós quisermos criar um usuário nesse momento, nós precisamos entrar lá na página do administrador, tá? E, bem, eu não quero bem isso, né? O que eu quero fazer... Pera aí... O que eu quero fazer é poder criar o meu próprio usuário através da minha própria página aqui, beleza? Beleza? Eu vou abrir aqui também a página do administrador pra gente ver o usuário sendo criado, beleza? Então, por enquanto, eu tenho esses usuários aqui, admin e esse ladmin, que na verdade foi o primeiro usuário que eu criei, só que aí eu acabei esquecendo e criei um usuário novo que foi só admin. Mas vocês fizeram isso junto comigo aí. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar aqui, né, uma página de registro de usuário, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, eu abri aqui o arquivo base.html, tá? Pra gente não precisar ficar abrindo aqui esse learning logs, né, esse learning logs aqui no plural, esse app aqui, tá? Porque esse base, ele fica nos templates aqui de learning logs, beleza? É o arquivo base de todos os nossos templates, beleza? Tranquilo. Então, nós vamos utilizar esse app aqui, o users, tá? Então, tudo que nós vamos fazer aí daqui em diante vai ser dentro desse users. Só o base.html que a gente sabe que é de fora, beleza? Então, vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui em URL, né, onde eu vou criar, então, a minha URL lá pro meu, pra minha página de registro. Path. Register. Views. E aí eu vou chamar a minha view de register, beleza? Ela ainda não existe, por isso que tá branquinha ali. E vou dar um name pra ela que vai ser register, beleza? E só isso, tá? Aqui, por enquanto, só isso. Em URL. Vou abrir aqui o arquivo views. Meu arquivo base acabou fechando, né? Deixa eu abrir novamente pra gente ficar com ele aberto aqui, ó. Templates. E base. Base. Beleza. Aqui em views, né, voltando aqui, né, eu vou fazer algumas importações, tá? A primeira importação vai ser a do render, que a gente não importou até agora. A gente já aprendeu lá no outro app, né, o learning logs, nós já utilizamos bastante o render. Só que aqui a gente não utilizou o render. Então, por conta disso, nós não importamos, tá? Então, eu vou fazer a importação do render aqui, que é jungle.shortcut.importRender. Beleza. Outra importação que eu vou fazer, e aí eu já vou aproveitar esse logout aqui, ó. Tá? Eu vou aproveitar essa linha e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou importar também login, porque vem de alf também, beleza? Eu estou importando do mesmo lugar, dessa mesma classe alf aqui, tá? Então, eu vou importar login e vou importar authenticated. Nós já aprendemos, tem uma aula onde eu mostro uma forma diferente de fazer login, diferente dessa que nós utilizamos aqui. E nós já aprendemos a fazer, nós já aprendemos a utilizar essas funções aqui, login authenticated, tá? Nós já tivemos uma aula sobre isso, beleza? E aí, uma última importação que eu vou fazer, essa é a nova, hein? Vocês ainda não viram aqui no curso, tá? Vai ser jungle.contrib. Import, import, bem, e aqui eu vou utilizar o useCreationForm, tá? Então, ele vai ser responsável por criar um formulário para criação de usuários aí, né? UserCreationForm, beleza? Uma criação de usuários aí, um formulário de criação de usuários. Então, ele já vai trazer para a gente o formulário necessário ali para a gente poder cadastrar um usuário. Ele vai pedir uma senha, vai pedir a confirmação de senha, vai pedir um nome, tá? Nesse caso aqui, ele vai trazer, vocês vão ver, que ele vai trazer um monte de avisos. Beleza, não tem problema. Por mim, eu deixo daquele jeito ele mesmo, porque não é muito... A gente já aprendeu a criar formulários personalizados do nosso jeito, então se você quiser criar uma aplicação com um formulário seu mesmo, sabe? Você pode criar tranquilamente, não tem necessidade de usar esse UserCreationForm aqui. Nós vamos utilizar porque, além de eu estar seguindo ali mais ou menos o que o livro estava mostrando para a gente poder ter uma base, eu também estou mostrando uma coisa nova para vocês, tá? Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Dev register, tá? Que vai ser a nossa view, o nome da view que nós demos, né? Vai receber o request, como nós já estamos acostumados. DocsString aqui, né? DocsString, né? É o nome disso. Cadastro de um novo usuário. É legal você fazer isso aqui para você ter toda a sua função ali, você saber exatamente para que ela serve, né? Até porque muitas vezes não vai ser você que vai fazer manutenção no código, você faz para uma empresa ali o código e aí de repente outros programadores vão mexer no futuro e seria interessante você sempre deixar o seu código bem limpinho, bem tranquilo para você e compreensível, né? Para outras pessoas poderem mexer, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer aquele if que nós já estamos acostumados, né? Em caso de formulário, que é para a gente saber se a requisição está vindo por método post ou não, tá? Então, ou seja, aqui nós vamos saber se ela está vindo por método post ou não. Se ela for diferente de post, significa que o formulário não foi reenviado para a nossa página, tá? Nós já vimos isso, então eu vou passar rápido sobre isso aqui, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós simplesmente vamos colocar um formulário em branco na tela. Deixa eu colocar aqui um comentário, né? Então, ó. Exibe o formulário. Tipo cadastro em branco, beleza? E aí, nós vamos passar para dentro de form, esse formulário, né? Esse formulário, ele vai ser feito através do user creation form, tá? Beleza. Aí, aqui no user creation form, ele vai criar automaticamente esse formulário para a gente. Tá? Um formulário em branco para poder receber os dados ali do usuário que a gente está criando. E agora, eu vou criar, eu vou fazer aqui um else. Ou seja, se o método for diferente de post, é porque ele não é um formulário, não foi enviado um formulário e a gente cria um formulário em branco na tela. Caso ele seja igual ao post, então, eu vou receber os dados de formulário e vou fazer o processamento disso, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Processa o formulário preenchido. Processa o formulário preenchido. Beleza. Form. Aí, eu vou receber também de user creation form com uma diferença. Os dados desse formulário, eles vão ter aqui o request post. Ou seja, eu vou passar para a data, eu vou passar para dentro do parâmetro data, o que eu recebi de post, tá? Na requisição post. Na requisição, pelo método post aqui, o que eu recebi de dados, né? Eu vou passar para dentro dessa função. E aí, ele vai preencher, então, esse formulário com os dados que eu recebi. E o que nós vamos fazer em seguida? E aí, o que nós vamos fazer em seguida, né? Já que eu estou recebendo o formulário, né? Pelo método post, eu preciso validar esse formulário. Eu preciso verificar se o formulário é válido, né? Então, eu vou fazer um form is valid. Tudo isso a gente já sabe fazer, tá? Estou tentando não ficar perdendo tempo com aquilo que a gente já sabe, para a gente poder não ter uma aula muito maçante. E aí, eu vou chamar aqui uma variável de new user. Ou seja, vai ser um novo usuário. E esse novo usuário, ele vai ser o quê? O formulário que a gente... O usuário, né? Os dados daquele formulário que a gente enviou. E eu vou salvar ele, beleza? Então, eu vou dar um save nesse formulário. Ou seja, estou salvando isso aqui no banco de dados com os dados do nosso usuário, tá? Esse nosso user creation form, ele já faz isso. Ele já envia para dentro do nosso usuário padrão do Django os dados que são salvos nesse formulário. Nesse momento aqui que você salva, ele já está salvando lá no banco de dados o novo usuário, beleza? Tranquilo. Aí agora, nós vamos fazer o login, né? E aí, como que nós fazemos? Nós já temos uma aula sobre isso, né? Que fizemos um login diferente lá na nossa página. Deixa eu escrever aqui um comentário, né? Deixa eu tirar esse aqui, aumentar um pouquinho aqui a tela para ficar melhor, se bem que eu acho que está grande já, né? Faz o login do usuário e o redireciona para a página inicial. Beleza. Como que nós fazemos isso? Foi verificado ali, então. Deixa eu só identificar certinho aqui, beleza? Foi verificado, então, o formulário, se é válido. Nós salvamos esse formulário dentro de essa variável new user. Aqui nós já temos o formulário salvo. E aí, eu vou usar o authenticate. Opa. Authenticate. Só que eu vou jogar isso para dentro. Deixa eu, pera aí. Deixa eu fazer assim, ó. Authenticated user. Ou seja, usuário autentificado. E ele vai receber o que aqui? Ele vai receber authenticate. Beleza? Não sei se vocês lembram da aula. Mas o authenticate vai servir para quê? Ele vai pegar o seu usuário e senha que você jogou naquele formulário. E ele vai lá dentro do banco de dados de usuário verificar se ele realmente existe e se ele realmente pode ser autenticado. Beleza? Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso usuário? Porque aqui no authenticate, a gente passa o usuário e senha, né? E a gente pode passar o e-mail também. Mas aqui, no caso, a gente vai passar só a username e password. Beleza? Então, vou passar aqui. Para dentro de username, eu vou passar new user, que é justamente esse carinha aqui. Só que eu vou passar só o elemento username. Beleza? Beleza. E para dentro de password, password, eu vou passar request.post. E aí eu vou passar o password que foi passado aqui. Só um detalhe. O que acontece? O user creation form, ele mostra duas campos de senha, né? Que você tem que criar o usuário ali e ele vai pedir a senha e a confirmação de senha. Então, lá, ele vai ter o password 1 e o password 2, tá? Então, você vai passar aqui o password 1. Porque, na verdade, ele só vai enviar se o password 1 e o password 2 forem iguais. Beleza? E aí você recebe aqui o password 1 como a sua senha. Então, se ele enviar, é porque o password 1 e 2 são iguais. Beleza. E a senha é válida também, tá? Porque ele faz uma verificação de senha lá, de senha forte e tudo mais. Feito isso, nós estamos passando aqui, então, o usuário. Nós estamos passando aqui também a senha. Beleza? Feito isso, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer um return. Beleza? Deixa eu dar um enter aqui. Pera aí. A gente vai dar um return. HTTP response redirect, como nós já estamos acostumados. E vamos utilizar um reverse. Esse reverse vai para a página index. Beleza? Só isso. E agora nós fazemos aquele... Criamos o contexto, né? Como já estamos acostumados também. E aí é fora do if else. Beleza? Vocês percebam aqui que tem... Na identação, eu estou criando o contexto fora do else. Então, o meu context, ele vai receber um dicionário, chave valor, né? Sendo que vai ter só um elemento dentro desse contexto que vai ser o próprio formulário, tá? Que vai ser o form. E agora eu utilizo, então... Eu faço um return. Esse return aqui vai ser fora do if else. Lembrando que se a gente chegar nesse return aqui, return, ele vai fazer o redirecionamento. Então, nós não vamos nem sair. Nós não vamos nem entrar aqui, ó. Nesse contexto e nesse return que nós vamos dar aqui agora, tá? Esse contexto e esse return, ele só vai servir para esse if aqui, ó. Tá? Porque ele vai entrar aqui e aí depois ele vai pular o else e vai vir para cá. Ah, mas aí eu poderia, então, fazer o contexto return dentro do if? Tem um problema. Você teria um problema aqui. Porque no else, você entrou no else, tá? Se o formulário aqui for inválido, né? Se você não tiver esse contexto, esse return fora desse if else, complica. Porque nesse momento aqui, se o formulário for inválido, ele vai sair do else e você não vai ter mais um return aqui. Não vai ter nada para renderizar. Então, por isso que o contexto e o return aqui, ele tem que ser fora desse if else aqui no final da nossa função, tá? Então, eu vou dar aqui um return. render, request, e aí eu vou mandar para quê? Para users, register, que não existe ainda, vou criar, tá? html, e vou passar o nosso context, beleza? Beleza, a nossa view aqui é só isso, tá? Pronto, tá criada, é só isso. E agora, eu vou criar aqui dentro de templates, isso dentro do app users, templates, tá? Eu vou criar aqui em users, ó, users, templates, users. Eu vou criar um novo arquivo, tá? Eu vou criar aqui o register.html. Beleza, para facilitar a nossa vida, eu vou copiar o que está aqui em login, tudão, beleza? Copiei, vou fechar aqui, tá? Aqui dentro de register, eu vou colar todo esse texto aqui. Bem, lembrando o que é isso aqui. Nós estamos estendendo learnlogs, né, base.html, então nós estamos pegando lá, aquele, aquele, todo aquele texto, todo aquele código que vem em todos os nossos arquivos html, né? E a única coisa que eu estou botando dentro do nosso block content é um formulário, mais nada. E esse formulário vai ser aquele lá do user creation form, né? Beleza, a diferença desse formulário para o nosso formulário de login, lembrando que aqui, ó, esse formulário aqui, né, ele é o formulário de login. Nós tiramos a página de login. A diferença é que nós vamos mandar esse formulário de volta para a página de register, tá? Então vai ser register, mandando para register. Aqui, o nosso botão não vai ser entrar, vai ser registrar. Beleza? E mais nada, né? Por enquanto, mais nada. Ele vai realmente enviar de volta para index, caso, caso esteja tudo ok. Então aqui, registra e está ok também. E agora, eu vou vir aqui no meu arquivo base, que fechou de novo, fechou de novo, tá? Eu vou vir aqui em learning logs, template, base. Beleza. E o que que eu vou fazer aqui em base? Eu vou simplesmente criar um novo href aqui, né? Um novo link, que vai ser o link para registrar. Só isso, né? Não vai ser nada demais. Vai ser dentro desse else, porque esse if aqui é quando está logado. Então, né? Você recebeu a requisição aqui na página index. Se você tiver com uma sessão aberta, ele vai entender, então, ele vai pegar o nome do seu usuário e tudo mais e vai entender que você é um usuário. E aí, ele vai te oferecer também o botão de logout, que você não vai ter o link de logout, caso você não esteja logado. Beleza. Então, aqui eu vou criar, antes do botão entrar, eu vou criar o nosso botão, o nosso link, né? Que mais pra frente deve se tornar um botão, né? É o nosso link aqui para registrar. Pra onde vai, então, esse href aqui, né? Ele vai para a nossa página register, né? Então, o url register, beleza? E aqui, eu vou chamar de registrar. Vai ser o botão ali. Vai ser o link, né? Da nossa página. Beleza. Vou salvar isso aqui. Aqui, eu acho que eu salvei também. Salvei. Está tudo salvo. E agora, eu vou vir aqui. Beleza. Agora, nós vamos atualizar aqui e temos aqui o link registrar. Quando eu clico aqui em registrar, deu um erro. Deixa eu verificar aqui. Ah, tá. Já sei qual foi o erro. Espera aí. O erro está aqui, ó. Aqui na view, eu coloquei user. É users. Vou salvar. E... Beleza. Deixa eu voltar aqui para a página inicial, né? Cliquei aqui em registrar. Ele me dá aqui um formulário cheio de avisos. Eu não gostei disso aqui, tá? Mas isso aqui a gente pode tentar tirar depois ou com CSS ou... Ou, de repente, na própria função ali do user creation form, pode ser que tenha algum parâmetro ali que a gente possa passar para poder não vir com esses avisos. Ou alguma coisa desse tipo. Mas... Beleza. Como que nós vamos fazer isso aqui? Beleza. Eu vou criar aqui, então, um usuário novo, tá? Aqui no meu... Deixa eu abrir para vocês. Aqui, ó. Eu tenho admin. Vou atualizar. Eu tenho admin e lladmin. Beleza. Vou criar aqui um usuário novo. Primeiro, eu vou colocar o meu nome, né? Jefferson. E aí, eu vou tentar uma senha aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E ele vai me trazer aqui os erros, ó. Senha muito curta, tem que conter pelo menos oito caracteres e tudo mais. Beleza. Então, ele faz aquele esqueminha da senha forte, ó. Ele traz aqui, inclusive, né? Que a senha, ela não pode ter informações parecidas com as informações pessoais ali. Então, no caso, se eu botei meu nome aqui, ele provavelmente vai dizer que a senha também é... Se eu botar meu nome como senha, ele vai acusar alguma coisa. Tem que ter no mínimo oito caracteres, tá? Beleza. Então, eu vou fazer uma senha um pouco forte. Uma senha que tenha números, letra maiúscula e minúscula e um caractere especial, tá? Beleza. Ele me mandou de volta para a index. Só que aqui, olha, tem um problema. Ele me mandou de volta para a index, mas ele não logou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Cadê? Deixa eu atualizar aqui, ó. Ele criou o usuário, mas não logou. Então, tem algum problema aqui no nosso código. Ah, tá. Já sei qual é o problema aqui. Beleza. Faltou uma linha de código aqui. Porque aqui, olha, o que acontece? Eu estou verificando. Eu estou verificando se o usuário pode ou não ser autenticado, mas eu não estou logando, tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o meu login, beleza? E aí, eu vou utilizar aquela funçãozinha login. O login recebe o request para saber qual é a requisição que precisa logar e ele vai receber, então, o usuário e senha, tá? O authenticated user. Na verdade, ele recebe o retorno dessa função aqui. Então, eu passo aqui, ó. Authenticated user, beleza? Só isso. Faltou isso, só. Agora vai dar certo. Beleza. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um outro registro, tá? Vou fazer aqui um Jorge. E vou botar aqui uma senha forte. E vou registrar. Ele deu algum problema. Ele disse que os campos... Ah, beleza. Eu acho que eu errei aqui um campo. Deixa eu tentar novamente. Agora foi, ó. Ele logou. Olá, Jorge. Beleza. E aqui, no nosso admin, eu tenho o usuário Jorge também. E Jefferson também. Deixa eu tentar agora. Eu vou sair, ó. Saí. E agora eu vou entrar no usuário Jefferson. E ele logou também no usuário Jefferson. Beleza? Então, é isso aí. E agora a gente aprendeu a criar um usuário aí através da própria página, né? Nós registrarmos aí usuários novos. Nas próximas aulas, nós vamos aprender, então, a fazer com que cada usuário, ele tenha acesso somente aos seus próprios dados, beleza? Para não precisar o cara entrar aqui. Porque se eu entrar aqui, por exemplo, como o Jefferson... O que está acontecendo aqui, ó? Quando eu entro lá em tópicos, eu vejo todos esses tópicos aqui. Mas de quem são esses tópicos? Né? Estranho, né? Porque se eu entrar como o Jorge... Ou melhor, eu não preciso nem entrar. Se eu só vim aqui em tópicos, mesmo sem logar, eu vejo esses mesmos tópicos aqui. Então, eu consigo fazer as mesmas coisas, independente de estar logado ou não, independente de quem seja logado aqui. E isso não é bacana. Então, nós precisamos resolver esse problema aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Bem... Aprendemos aí bastante coisa até agora, né? E vamos continuar aprendendo, beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.